Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês como ver fatura Nubank, então se você tem faturas no seu cartão de crédito, quer verificar o que foi comprado, analisar as próximas faturas, você consegue fazer isso através do aplicativo. Então aqui na página inicial vocês já vão ver a opção cartão de crédito, tá? Que vocês podem clicar aqui diretamente em cima de cartão de crédito, pode clicar ou nesse espaço em branco aqui, clica. Clicando vocês vão ser redirecionados, aqui eles vão mostrar a fatura atual, mas tem como você verificar as faturas futuras, tá? E para isso você vai clicar aqui, resumo de faturas, clica, clicando eles vão mostrar aqui os próximos meses, tá? Nesse caso aqui o mês atual é dezembro, mostra o valor da fatura, se eu quero verificar o que foi comprado aqui, os dados da fatura, eu clico em cima do mês que eu quero, tá? Clica. E vão ser mostrados aqui todos os locais e o que foi que foi comprado, tá? Mostra também os meses seguintes, eu vou clicar aqui janeiro de 2023, clicando vai mostrar aqui o que foi que foi comprado. Tá? Você pode ir clicando nos meses seguintes e você vai verificando todas as suas faturas, tá? Tudo que foi comprado vai ser mostrado aí. Eu vou clicar aqui no X, porque aqui também você tem como ver faturas que já passaram, faturas anteriores. Por exemplo, aqui essa fatura de outubro que foi paga, se eu quero ver os dados da fatura, eu clico nela. E aqui agora tem como você também receber a fatura por e-mail, já como ela já foi paga, você consegue verificar o que foi comprado e você também consegue receber a fatura por e-mail, tá? Então é isso aí. Espero ter ajudado. Quem queria saber como ver fatura no Bink, se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. Tchau. Tchau.